Eu vou lá autologar a carteira E eles vão me dar Vou poder receber o fundo de garantia Que deve ser mais de 100 Dá pra gastar as contas? Hã? Porrada de 60 É, o povo me acha aí Ali O próximo poste Aí, mas a senhora quer ir pra Ibitirama? Daqui a pouco é só entrar à direita Que a senhora vai sair lá em Rio das Ostras Macaé, Campos, Cachoeiro Vitória Aqui não, na próxima Aí, ó A direita ali, ó Não, é Campos Vamos pegar pra direita? Não Aqui, ó Isso, Campos, isso Pode pegar pra Campos? Não E aqui na Niterói Mania Que a mão única acaba, né? Pra mão dopla Aqui é que eu vou cortar o trem, né? Pra cá, né? Mas tá isolado aqui Gosto que tá isolado aqui Aqui é que eu vou passar lá em Rio das Ostras Aqui é que eu vou passar lá em Rio das Ostras